Música Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, 11 de março. Vamos aos destaques do TVO Notícias. Rio Grande do Norte teve o pior saldo de empregos formais do Brasil no mês de janeiro, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. Foram fechadas mais de 2.400 vagas no Estado. Vendas de imóveis novos cresceram 12,8% no Brasil no ano passado, com destaque para o Nordeste. A expectativa do setor neste ano é animadora aqui no Estado. Número de usinas do setor elétrico instaladas no Estado teve um crescimento de 19% em 2021. Polícia Civil prendeu servidores do DETRAN por irregularidades na aplicação de provas para retirada da carteira de motorista. Procon diz que vai autuar postos que aumentaram o preço da gasolina antes do aumento anunciado pela Petrobras. E as dicas para o fim de semana no nosso Agendão. Agora são 6 horas e 30 minutos. O TVO Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte fechou 2.430 vagas de trabalho formal em janeiro de 2022, de acordo com os dados do Painel de Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Estado teve o pior saldo entre os estados brasileiros. A reportagem é de Geovana Figueiredo. O saldo negativo é o resultado da diferença entre os números de contratação, pouco mais de 14 mil, e tem demissões equivalentes a mais de 16 mil. De acordo com o Painel, o saldo portuguai foi o pior entre os estados, ficando na contramão dos saldos positivos registrados no Brasil, com 155 mil novas vagas e no Nordeste com 5.388. A maioria dos estados da região Nordeste terminou o mês de janeiro com saldo negativo. O saldo positivo foi referente à região da Bahia. Com mais de 11 mil contratações, Pernambuco e Maranhão também terminaram o mês com saldo positivo. O comércio, a indústria e a agricultura foram responsáveis pelo maior número de demissões ao longo do mês no Rio Grande do Norte. Apenas os setores de construções e serviços contrataram mais do que demitiram. As vendas de imóveis novos cresceram 12,8% no Brasil no ano passado, com destaque para o Nordeste, que teve o melhor desempenho entre todas as regiões do país. O Rio Grande do Norte deu bons ventos que sopram a favor do mercado e que espera também consolidar bons investimentos em 2022. A reportagem é de Felipe Saluchino. Além do crescimento das vendas de imóveis novos, o país registrou bons índices no segmento de lançamentos imobiliários, com aumento de 25,9% no ano passado, se comparado com dados de 2020. É o que aponta uma pesquisa do Senai e da SEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No Rio Grande do Norte, o mercado comemora a chegada de um cenário mais confortável após um período de crise em função da pandemia. Nessa construtora, a expectativa é lançar até o final do ano quatro novos empreendimentos, dentre os mais de 30 que estão na fila de espera da empresa. E a gente espera que dos quatro que eu mencionei, o primeiro já foi, os outros três saiam o mais rápido possível, até se possível, ainda no primeiro semestre. Se não der para ser no primeiro semestre, vai chegar agosto, setembro, por aí a gente consegue botar com certeza os produtos na praça. As boas expectativas da empresa se devem também à chegada do novo plano diretor em Natal, que foi aprovado pelos vereadores no final do ano passado. A análise é de que o plano irá estimular o desenvolvimento do mercado em áreas já estruturadas da capital, mas ainda carentes de projetos imobiliários. O plano prevê exatamente isso, uma atualização automática e uma série de regiões que estavam aí meio que esquecidas vão poder desenvolver projetos imobiliários, como é o caso da Ridinha, por exemplo. O Rio Grande do Norte tem seguido a tendência do Nordeste apresentado bom desempenho na área. Um termômetro disso, segundo o Sindicato da Constituição Civil do Estado, é um incremento de 3.158 novos postos de trabalho formais no ano passado, um aumento de 11% em relação a 2020. As nossas expectativas é que continue havendo um crescimento. O Rio Grande do Norte também tem uma grande vantagem na área de execução de obras, que é a questão da utilização de energias renováveis. É um verdadeiro canteiro de obra a céu aberto. Quando você vai aí pelo interior e você vê os inúmeros parques eólicos e agora também parques de energia fotovoltaica, solares, sendo instalados. Então, as nossas expectativas é que continue crescendo. O Sinduscom também aposta no novo plano diretor de Natal para impulsionar o setor, uma vez que é a capital que possui a maior capacidade de investimentos. Com as mudanças trazidas pela pandemia, a modernização do plano deve ajudar o setor imobiliário a tomar fôlego, de acordo com Marcos Aguiar. Nós temos um plano diretor que carecia de uma revisão, já está com mais de 10 anos, e esta revisão vai fazer com que a cidade se modernize na sua ocupação. A cidade é dinâmica, as necessidades são dinâmicas. Quem pensaria, 10 anos atrás, em que trabalhar em casa seria uma das formas de trabalho formal? Isso nós não pensávamos. Então, assim, o plano diretor também tem que ser dinâmico. E o plano diretor, à medida que ele não é atualizado, ele trava o crescimento da cidade. Além das vendas, o Nordeste foi destaque no número de lançamentos de imóveis, que registrou crescimento de 22,1% em 2021, com 37.643 unidades lançadas. A região teve resultado melhor do que o Sul e o Norte, mas ficou atrás do Sudeste e do Centro-Oeste. Já a intenção de compras em todo o país se manteve estável. 5% da população, segundo a pesquisa, afirmaram nos últimos 12 meses que pretendem comprar um imóvel. O Rio Grande do Norte teve um crescimento de 19% no número de usinas do setor elétrico instaladas no Estado na comparação com 2020. O dado é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. De acordo com a pasta, apenas no ano passado foram instaladas 36 novas usinas eólicas e uma usina hídrica. Em 2020, foram 17 novas eólicas e 3 solares. A produção energética, com isso, também aumentou e cresceu apenas nas usinas eólicas em 138% de um ano para o outro, chegando a 1,5 GW. Os principais crescimentos no RN em 2021, de acordo com a SEDEC-RN, foram nas cidades de Serra do Mel e Touros, que receberam 8 novas usinas eólicas. O município de São Miguel do Gostoso recebeu 4 novas. No Rio Grande do Norte e no Brasil, ainda há expectativa para o início das operações dos investimentos nas usinas offshore, que funcionam no mar. Os principais projetos, os primeiros projetos, na verdade, estão à espera de licenciamento no Brasil e o nosso Estado é apontado como uma das zonas mais promissoras para os investimentos. Após a Petrobras anunciar o reajuste no valor dos combustíveis, antes mesmo do aumento dos valores chegar nas refinarias, vários postos de Natal aumentaram o preço do diesel e da gasolina. Após isso, o PROCON afirmou que a prática é abusiva e os postos poderão ser multados e até ter o funcionamento suspenso. Quem traz mais informações é a repórter Luísa Fonseca. De acordo com Marcel Fernandes, diretor de planejamento do PROCON, o Código de Defesa do Consumidor diz que elevar o preço sem justa causa é uma prática abusiva. A situação se representa no caso dos postos terem aumentado o valor da gasolina e do diesel quando ainda utilizavam os estoques antigos, comprados com valor inferior ao que será ofertado hoje. O PROCON fará uma pesquisa em aproximadamente 60 estabelecimentos e poderá analisar as notas fiscais das compras dos combustíveis na refinaria e verificar se houve abuso. A lei prevê que os postos podem ser multados e, em caso de reincidência, pode até haver suspensão de funcionamento. Logo após o reajuste do preço dos combustíveis nos postos, o preço do litro da gasolina já chegou a R$ 7,99. O litro da gasolina ficou 18,8% mais caro, enquanto o diesel aumentou 24,9%. Luísa Fonseca para o TVU Notícias. Confira agora outras notícias do dia no Giro TVU Notícias+. Decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Parnamirim, decreta o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O uso da proteção segue obrigatório em ambientes fechados. De acordo com o texto, a flexibilização do uso de máscaras poderá ser revista a qualquer momento, de acordo com os índices de transmissão e contagem da Covid-19. O decreto foi publicado dois dias após Natal liberar o uso de máscaras em locais abertos e fechados. A empresa de ônibus Guanabara estendeu os horários dos ônibus. A empresa anunciou na última quarta-feira que estendeu os horários das últimas viagens em cinco linhas que fazem o percurso, Zona Norte, Alecrim e Centro. O ato visa melhorar o atendimento ao usuário com a volta das aulas presenciais. Os novos horários já estão em funcionamento nas linhas 05, 15, 64, 70 e 84, que passam pelo ponto de retorno por volta das 22h25, 22h15 e 22h10. A UFRN irá abrir os editais de auxílio na terça-feira, dia 15. Os editais são para auxílio de alimentação, moradia, transporte, óculos, creche, bolsa-atleta e ainda vaga nas residências universitárias. O edital fica aberto até o dia 1º de abril para os estudantes da instituição e podem solicitar os alunos dos campos de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Caicó e Currais Novos. As inscrições acontecem através do SIGA-A e os editais dos processos seletivos estão disponíveis no site da proem.frn.br.noticias.hp. Podem solicitar e concorrer aos auxílios os estudantes matriculados nos cursos de graduação na modalidade de ensino presencial nos campos. E no próximo bloco você vai ver, o Tribunal de Contas do Estado determina que o Arena das Dunas use o cálculo previsto em contrato para repartição de lucros com o Estado. E ainda, as dicas de lazer para o fim de semana. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. O Tribunal de Contas do Estado determinou que a Arena das Dunas use o cálculo previsto em contrato para repartição de lucros com o Estado. Segundo o Tribunal, a empresa havia alterado o cálculo, gerando um prejuízo de cerca de R$ 19 milhões ao Estado. Confira as informações com a repórter Aimé Araújo. O contrato entre o Governo do Estado e o Arena das Dunas prevê a repartição das receitas provenientes de fontes adicionais, com 50% da receita líquida para cada um dos signatários. Contudo, ao invés de fazer o cálculo com base na receita líquida, o Arena das Dunas tem repassado os valores repartindo somente o lucro bruto. Para o corpo técnico da Diretoria de Administração Direta, a mudança tem causado prejuízo aos cofres públicos. E por conta disso, o Tribunal de Contas determinou que a empresa administradora do Arena para de utilizar uma metodologia de cálculo para repartição de recursos adicionais, diferente da determinada no contrato celebrado com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o voto da relatora, a conselheira Maria Adélia Salles, acatado pelos demais membros no pleno, na sessão que aconteceu na última terça-feira, dia 9, o descumprimento da determinação acarreta a incidência de multa de R$ 10 mil por dia para o Arena das Dunas. O voto ainda recomenda que a Secretaria Estadual de Infraestratura fiscalize as receitas de fontes adicionais e o resultado da repartição de receitas para o Estado, cobrando a emissão de documentos de comprovação. A Imera Ujo para o TVO Notícias. Olha só, a Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira quatro suspeitos por práticas de crimes em aplicações de provas teóricas do Departamento Estadual de Trânsito na unidade localizada no Shopping Via Direta, em Natal. Três deles eram servidores do órgão. Eles foram autuados em flagrante delito pela suspeita das práticas dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e prevaricação. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Defesa do Patrimônio Público, um suspeito contava com a conivência de servidores do órgão e ocupava o local de aplicação da prova do verdadeiro candidato, que era dispensado ainda com a prova em curso. As investigações sinalizaram que este esquema de fraude era praticado há aproximadamente três meses. Em nota, o Detran destacou que não compactua com qualquer ação irregular e toda e qualquer denúncia é apurada pela direção e órgãos competentes. Três dos suspeitos foram conduzidos até a Delegacia, pagaram fiança e foram liberados. O quarto foi levado ao sistema prisional. E chegou o momento mais esperado desta sexta-feira. É hora de você saber as dicas para o fim de semana no nosso Agendão. Confere aí. O fim de semana será de muita diversão e cultura para a criançada e para os adultos. Nesta sexta-feira, o cantor Tiago Arancan chega a Natal pela primeira vez com a turnê Mágico Amor. O show, além da mistura do clássico e do popular contemporâneo, traz mais romantismo com músicas inéditas e grandes sucessos com produção local de Jorge Elali Produções. A apresentação será no Teatro Riachuelo. A proposta do show é emocionar o Brasil, assim como aconteceu em outros espetáculos. O nome da turnê foi escolhido pelo fato de a música Mágico Amor, uma composição do italiano Edioli, acompanhar Arancan desde o primeiro disco e no repertório dos shows. A apresentação começa logo mais às nove da noite e os ingressos são a partir dos R$ 45,00 no site do Teatro Riachuelo Natal. Uma das duplas mais populares do circo infantil natalense está de volta aos shows presenciais e com um picadeiro próprio. Bisteca e Bochechinha estão em temporada com o espetáculo Grande Circo de Bisteca e Bochechinha. Todas as sextas, sábados e domingos, no estacionamento do Shopping Cidade Verde, em Nova Parnamirim. A estrutura tem capacidade para receber até 300 pessoas por sessão, contando com palco, equipamento de luz e som, além de praça de alimentação. Soltos e à vontade em seu próprio circo, Bisteca e Bochechinha apresentam um espetáculo completo, dividindo o picadeiro com malabaristas, artistas aéreos, mágicos, bailarinos, além de convidados especiais. E, claro, a dupla também faz as próprias palhaçadas com muito humor e música. Os palhaços têm um show dinâmico, com números musicais, mágicas, interação com fantoches e, claro, a presença da plateia. A escritora potiguar Luma Carvalho lança neste sábado o livro infantil Quem Conta um Conto Será que Fica Tonto? O objetivo da literatura é incentivar a leitura entre crianças de 0 a 6 anos. Com texto e ilustrações da própria autora, o livro oferece aos pequenos leitores uma experiência bastante lúdica que mistura rimas e musicalidade no texto, assim como pelos personagens que compõem a narrativa e o cenário onde tudo acontece. O livro é voltado para crianças e também é direcionado a mães, pais, tutores, professores e toda pessoa interessada na literatura infantil. O livro foi publicado com recursos da Lei Aldir Blanc através da Fundação Cultural José Bezerra Gomes, Prefeitura Municipal de Currasnovos e Governo Federal. O lançamento do livro acontecerá neste sábado, às 7 da noite, no Teatro Municipal Ubirajá Galvão, em Currasnovos. E haverá um recital apresentado por Luma Carvalho, intitulado O Mundo Mágico dos Livros. Será exigida a apresentação de passaporte vacinal e uso de pessoas no ambiente. E para fechar o fim de semana, Ana Canhas se apresenta no domingo no Teatro Riachuelo, em Natal, e traz um show com canções de Belchior. Ana Canhas lançou um álbum com canções de Belchior em outubro. A cantora virá a Natal com um show tributo ao artista. O show com músicas do Cearense surgiu ainda em 2020, no auge da pandemia, quando os artistas recorriam a lives para arrecadar recursos. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro ou pela uhu.com. O Agendão de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. E se você gostou das dicas do nosso Agendão e das nossas informações, continue ligado aqui na TVU de segunda a sexta-feira, às seis e meia da noite. O TV Notícias fica por aqui. Confira as notificações e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite, bom fim de semana e até semana que vem.